Existem duas maneiras de a gente enxergar o mundo, né? Enxergar, digamos assim, a situação em que a gente vive no mundo. Uma maneira é a gente achar que os problemas que a gente vive ou as circunstâncias da nossa vida são algo causado em nós por outras pessoas. É a situação de quando a gente é vítima. A gente é vítima porque a gente vive uma determinada situação, porque outros causaram essa situação na gente. Essa é uma maneira de enxergar o mundo. E aí existe uma outra maneira de enxergar o mundo que é, não, a gente não é vítima. A gente é protagonista e tudo que acontece com a gente é resultado das nossas ações. É resultado da maneira como a gente interage com o mundo. A gente acredita que essa segunda forma que eu falei aqui agora é o que realmente acontece. Ou seja, a gente acredita que nós somos responsáveis por basicamente tudo que acontece na nossa vida e tudo que acontece é fruto daquilo que a gente faz. É fruto da maneira como a gente interage com o mundo. O que significa que se eu tiver ações que são positivas e contribuem para o meu crescimento, eu vou crescer. Mas se eu tiver ações que não contribuem para o meu crescimento, eu não vou crescer e não vou atingir os objetivos que eu desejo na vida. Só que as nossas ações, elas sempre acontecem como fruto de algo que se passa na nossa cabeça. A gente pensa de uma determinada forma e essa forma que a gente pensa é o que faz a gente tomar uma determinada ação. Então, se uma pessoa, por exemplo, escolhe que ela vai, digamos, virar funcionária pública, isso tem a ver com a maneira como ela pensa. Se uma outra pessoa escolhe que ela vai ser empreendedora, isso tem a ver com a maneira como ela pensa. Se uma pessoa decide que vai ser nômade digital, tem a ver com como ela pensa. O que eu observo é que nômades digitais, de um modo geral, eles têm um modo de pensar que é muito parecido especialmente com empreendedores. E, inclusive, grande parte dos nômades digitais são eles próprios empreendedores. A cabeça de um empreendedor, tipicamente, não funciona igual a cabeça de, talvez, a maioria das pessoas. O empreendedor, tipicamente, está disposto a fazer coisas que, de certa maneira, a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Quando a gente quer virar nômade digital, a gente precisa começar a mudar um pouco a nossa maneira de pensar e, de certa maneira, se aproximar mais dessa forma empreendedora de pensar. Mas o ponto fundamental de falar de mentalidade é isso. A forma como a gente pensa define exatamente o que a gente faz e o que a gente faz define os resultados que a gente tem. Então, tudo o que vocês hoje têm na vida, ou são, ou assim por diante, tem total a ver com a maneira como vocês pensam.